BUBU GRAVAÇÕES E MARIO GRAVAÇÕES A vida é feita de desafios, coloco sempre meu coração à frente de tudo, tenho fé, coragem e a minha fiel colmeia, eu sou Paulinha Abelha, como não amar? Eu amo cantar, nasci pra cantar, eu tenho os melhores fãs do mundo, aqui começa uma nova história, eu sou Silvânia Aquino, hashtag, segura eu! O Paulinha é a minha maior paixão, meu coração sempre bate mais forte quando canto pra todos vocês, e é por isso que eu estou de volta, eu sou Daniel Dial, e vocês são de paz! Juntos Somos, Gigantes do Brasil! E aí, gente! Vamos lá, Cristina Salma! Vamos lá, Cristina Salma! Que galã é? Sai do chão! Vamos lá, vamos lá! O meu coração não mudou a vida, a felicidade tomou conta de mim, só sai daqui quando a festa acabar, vou ter esse triunfo e sempre vou acabar, janeiro a janeiro, verão a verão, e nesse barro, vou se pôr dias de conversar, hoje eu vou festejar, divertir esse show e me apaixonar. Já peguei meu carro, já peguei meu carro, já peguei meu carro, já peguei meu carro, já puse um seteiro, casado ou solteiro, não me dou pra mim, verão, vamos ver dentro de mim, só sai daqui quando a festa. Eu quero curtir, me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero curtir, me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Cadê o Brasil? Cadê o Brasil de duas aulas? Pois é, linda! O meu coração mudou a putação A felicidade do mundo tá de mim Só saio daqui quando a festa acabar Vou ver esse frio que sempre vou voltar Chameira, chameira, verão a verão E nesse infalo vou escutar de rebaixar Hoje eu vou festejar Bucu Gravações e Mário Gravações Garibus, gigantes, gigantes do Brasil Eu quero curtir, me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero curtir, me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Gigantes do Brasil pra vocês! Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Mas muita sede e fome de cantar pra vocês É, né, Sônia? Muito! A gente tá um pouquinho rouquinhos Trabalhamos muito, mas estamos felizes Graças a Deus, né? E principalmente de poder tá aqui pra cantar pra vocês Com certeza! Agora meu boa noite, deixa eu ver esse vídeo Deixa eu testar e agora Boa noite! Que delícia! Sejam bem-vindos ao nosso show! É isso aí, com certeza! Felizes demais, ó Edinaldo Ribeiro Eu sou Silvânia Ribeiro Silvânia Ribeiro de Aquino Edinaldo Ribeiro, tamo junto Tá tudo em casa, né, Quitéria? Tamo juntinho? Então vamos de música boa! Música nova! Sucessão! Sejam bem-vindos ao nosso show De uma mais nova história gigantes do Brasil Você sabe que vai cantar com a gente assim Vamos ajudar a gente, viu gente? Vamos nessa! Bú-Bú Gravações Gravações Vamos lá Já não aguento mais Sinto falta mais Sinto falta nos seus beijos Eu confundi tanto desejo Isso toca Já faz tanto tempo que eu te vi Mas e o momento eu me esqueci Nossa primeira noite de lua de mel Fazendo amor, olhando as estrelas do céu De tudo que passamos juntos De todas as loucuras que vivemos Nunca pude imaginar Que o dia pudesse acabar Volta! Volta! Se eu não sofri Volta! Já não aguento mais Me sinto incapaz Sinto falta nos seus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufoca Volta! 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 BUBU Gravações e Mário Gravações BUBU 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 Gravações Tão bonitinho Todo mundo assim Não vou chamar nenhum palavrão agora Geralmente o chão Meu prefeito, mais uma vez Muito obrigada Por esse convite, obrigada a Quitéria A gente agradece muito Do São João esse é o último show nosso Nosso São João acaba hoje aqui em Cruz das Almas E acabamos bem, né? A gente encerra aqui São Pedro a gente decidia Vamos comer milho, comer canjica Comer tudo que tem direito A gente não comeu nada Nenhuma comida típica do São João Então vou comer que nem uma porca velha agora Vou comer e vou beber com força Vou beber até o cachorro lamber a boca Eu mereço Fizemos dez shows em quatro dias E a gente agradece de montão Ao nosso empresário Alexandre Sopa A todos os prefeitos maravilhosos dessa Bahia Que nos abraça sempre com muito carinho os nossos amigos Que vai lá, bota um dedinho aqui, o talinho A Quitéria vai lá, contrata E a Quitéria vai lá, eles tem que contratar Fazer o quê? Melhor morrer a mente que a Quitéria Se não, o ano que vem não tem mais Mas já estou agradecendo a todos vocês Muito obrigada pelo carinho A todos os nossos fãs que nos acompanharam Silvânia, Daniel e Paulinha Todo mundo já conhece A gente é manjado demais, né? Mas assim, gigantes do Brasil Querendo ou não, é uma banda nova É um nome novo a ser trabalhado Não é isso? Com música nova E a gente agradece aos nossos fãs fiéis Maravilhosos Que vêm nos acompanhando, nos abraçando Nos dando força Aos prefeitos, empresários Todo mundo A gente agradece de montão, gente De verdade mesmo A Anne já está, pelo amor de Deus Não, eu estou rouca mesmo pra caralho hoje Daniel também A Paulinha está gostosa e bela como sempre Ô mulher que vai ficar doente Graças a Deus Ai de mim se não fosse Paulinha Mas essa canção de agora Eu tenho o maior orgulho de cantar Porque foi de uma banda Na qual eu passei 16 anos da minha vida Felizes todos os anos Cada dia Calcinha preta Uma salva de palmas Pra essa banda maravilhosa Que merece todo o respeito De cada um de vocês aqui presente A banda continua E lá tem profissionais excelentes Mas de canso Brasil É a vida que segue E a gente Pede O carinho De cada um de vocês Tá bom? Agora uma salva de palmas Pra esse pianista Vinícius Que é isso meu compadre Ele é macho, tá? Que palma é essa meu zanfoneiro? Tá Ó Menino Machucado Não sabe mesmo Eu quero meu mar de mãos Você Eu digo sim Simplesmente tudo o que quero Bubu Gravações Gravações E eu me agente pra sempre Simba! Você conhece o critério? Você conhece o critério? Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não quer me fazer mulher Você Simba 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 Ele é muito, muito bom Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Muito a paz Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Daniel Tchau Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor E se me dizer que não me quer mais Estou amando esse rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Diz Eu vou Vá Vim Diz É lindo Preciso saber O que foi que eu fiz Amor Diz a ele Uma moça assim Me tem mais Deus Me dá um favor Hoje eu quero Outro amigo Que me amiz Que me deixa Bumbo Gravações E Mário Gravações Foi você que quis Mas sim, não quis cuidar de mim Me teve mais Que me ame também Que me dê carinho Só cuida de mim Me dê muito amor Muito amor Mais uma vez Ai meu Deus, de novo A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic tac do relógio Me aqueço com o selo e sol Gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar O quê? Sozinha Eu quero ouvir você Eu nunca vou Eu nunca me portei Até me conhecer E agora E agora Como deixar o sozinho E como deixar o sozinho Sozinho Você não sabe o quanto eu quis Quis me abraçar a seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperto Dormir com o seu amor Mas você é Ainda está comigo O meu amor Você é O que mais? 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 Amigo gay aí, levanta o braço Eu tenho Gigante é sempre a você Bucu Gravações E Mário Gravações Só você Sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você Entende meu coração Esse é o meu corpo Se você não tem amor pra mim Eu estou aqui Quem é gostosa aí embaixo vai cantar Quem é gostosa aí embaixo vai cantar Quero aqui Só você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Na pele E ligou Em minha boca de pé Pensando só em você Amor eu se quero Preciso desse teu prazo Quem tiver um bobozão faz E quando você tá aqui Eu fico toda a noite atrás Te juro que eu tenho amor Eu fico arrepiada E quando você Você tá aqui E aí Minete Que querem eu tô aqui E aí Te juro que eu tenho amor Vem eu dar seu show Eu fico arrepiada Meu carinha bom querido Renan Beijo grande no coração Deus abençoe viu Obrigado a Quitéria por tudo Seu esposo Olha aí que gera Eu fico arrepiada Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele bebê Me ligou Me ligou Me ligou Para te ver Pensando só em você Amor eu se quero Preciso desse teu prazer E quando você tá aqui Eu fico Bubu Gravações E Mário Gravações Eu fico arrepiada E quando você Você tá aqui Se juntar Eu fico arrepiada Te aracaju Sergipe Minha amiga Cátia Cadê você Minha locutora moral Bucu Gravações E Mário Gravações Tava nozinha Tinha 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 Você Não deu Valor Comigo Essa cara Desse Te arrepende Se não Faz Tinha Tinha O Valente Tinha Agora Que eu Vou cair Querem Daquilo Cheginho Mostra Que eu Faz E a Tinha Vai Fazer Comigo Essa história De novo Eu conheço bem O seu Jogo Eu vou te dar O que você merecer E aí Canta uma gelinha Com sabor De desprezo Em minha reserva Vai aprender A na rola Quando se der Vai Canta uma gelinha Com sabor De desprezo Em minha reserva Ajuda ela Ajuda ela Canta uma gelinha Só ela Canta uma gelinha Com sabor De desprezo Em minha reserva Dança 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 Morte Morte Pra quebrar Morte Pra quebrar Morte Morte Pra quebrar Morte Daquele meu carinho Querido Daquele Juntinho Gostoso Que eu posso E abra Te dar prazer Então vem Que essa história De novo Eu conheço Bem o seu jogo Eu vou te dar Agora quebra Tudo Que eu vou te dar Eu tenho Se eu não Bebendo A na rola Vai tomar seu lindo, sabore de seu lindo, salve e pica Quando você é outro dia, Margaroque E aí, Bruno? Que quer? Que quer? Bruno Gravações e Mário Gravações Eu gostei, ela veio fechar Ela é baralhinha, então ela vai ficar aqui comigo Só, você vai dançar mais essa, vamos lá Tem Flamendista aqui, tem? Tem torcedor do Flamengo? Tem torcedor do Bahia? Quem me vê dançando assim Mão pra frente e se assim Eu tenho esperança de mim Bufu Gravações e Mário Gravações Tô dançando assim Mão pra frente e se assim Eu tô lindando, você vai me ouvir Eu tô lindando, você vai me ouvir Já tô lindando aí, cansei de te avisar O rumo de gira, palmas pra voltar pro mundo dar Ah, palmas pra voltar pro mundo dar Coisa linda Já falei pra zero que a gente terminou Nosso sentimento era ali, você precisou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Tá, mas você vai me ouvir Eu tô lindando, você vai me ouvir Eu tô ligando você da minha vida Eu tô ligando você da minha vida Ela deu um show, ela deu um show Cadê as famas aqui pra ela, hein, gente? Corajosa, né? Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra voltar que o mundo dá Ah, palmas pra voltar que o mundo dá Cadê as mulheres bonitas aqui, hein? Cadê as mulheres bonitas e gostosas? Tá cheio, né? Cês são lindas, Gil, obrigada! Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso cumpri um ponto de chão e um dedecente Galera aí do camarote, ó Veja o grande do coração Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira-se Eu tô ligando você da minha vida Eu tô ligando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira-se Eu tô ligando você da minha vida Eu tô ligando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira-se Eu tô ligando você da minha vida Eu tô ligando você da minha vida Buru Gravações e Mário Gravações Obrigada, viu? Cadê a galera do Bahia? Cadê a galera do Bahia, pai? A galera do Vitória tá aqui também, tá? Agora cadê a galera do Bahia e do Vitória juntos? Ô, coisa bonita Vamos lá? Forte abraço a polícia militar que tá aqui dando toda assistência Ô, seu polícia! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que sim? Eu me entendo, te amo Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou continuar E afogando no alto O som do carro no carro Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é mar Coração é marcado Comprima, por favor O meu amor me deixou A paixão! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que sim? O povo entende Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou... e agora? Eu vou... e agora? Eu me entendo no alto Mande a multa que eu vou pagar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é marcado Coração é marcado Patrícia e tio Comprima, por favor O meu amor me deixou Mande a multa que eu vou pagar Oh, seu polícia Bubu Gravações E Mário Gravações Te amo Gigantes do Brasil Já, já a gente tira um monte de selfie Tá certo? Rainha Petitório Bubu Gravações Você declarou que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aponta Eu não tenho ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo De outras bocas por aí Do copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei quem tá querendo Me leva na conversa Mas se vocês soubessem O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Vale a besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Muito obrigada Muito obrigada Morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Será melhor com ela Se um copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me leva na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Vai lá besteira no ouvido Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se um copo de cerveja Morte a boca dela Vai lá besteira no ouvido Como faz com ela Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Oh, 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 oh Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Vai lá besteira no ouvido Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Vai lá besteira no ouvido Como faz com ela Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Saber se você faz amor comigo Como faz com ela Adoro Vem me arreia Vamos sim, vamos Pupu Gravações E Mário Gravações Eu estou jogando na mesa Confesso que eu posso cair da cadeira Te amo E esse garçom não me ajuda Já trouxe a dojésima sessão É lindo Já vi o meu desespero Algo novo, vou dormir da televisão Sabe que sou viciado E ver vou dobrado, me fumo A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Se cresce em ligação, nosso amor Célula na mão Essa nota me faz sofrer o coração da família Desse jeito você me desmonta Cada dose de nervo, eles três por cento de renda Eu já sou o meu desespero Essa nota me faz sofrer o coração da família Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cada dose de nervo, eles três por cento de renda Aí se me arrepita E o coração vai cuidar Dez por cento de renda A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula não é uma mãe, ele não tá tão fruto Se fosse ligação, nosso amor, você me enganou Você me enganou Ligação, graça, 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 graça Porque essa morada tá sofrendo o coração Porque esse jogo você me diz com a cara doce E os 10% aumenta, vai ser me arrebenta E o coração não aumenta, e os 10% aumenta Obrigada, Tio. Obrigada, Patrícia. Sim, ó. Sete cantos do Brasil E Mário Cravações Oh, que maravilha! Diga lá! Vamos! Cadê os cachaceiros de plantão, hein? Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar nosso relacionamento Mandei mensagem Mandei mensagem, te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se já tem o tempo Mas se já tem o tempo Vamos, o coração vai melhor Eu tenho a palavra Bubu Gravações E Mário Gravações Eu me incomodava Jesus primeiro se ia Mas se já tem o tempo Eu tenho o tempo Vamos, o coração vai melhor E a saudade Já não me incomoda Não me incomoda Jesus primeiro se ia Cadê de um Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu escurei Agora eu me curei Agora eu me curei O nome do meu perfeito é Adinaldo Ribeiro Maravilhoso E que cana eu daqui, ó Ao vivo do Sem Segundo Que maravilha! Procide te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Nosso trio, ó Cadê de Ságio e Chico Pra reviver a nossa história A rainha já abraçou vocês Só falta eu Já agradeci a eles Mas se dá tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração Vai dar um barante Vai parando de sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto me incomoda Tanto me incomoda Tanto antes dos primeiros dias Mas se dá tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração Vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto me incomoda Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? Tanto mais Eu vou mais atrás Eu digo que Eu vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei E aí, meninas Não vou mais amar Obrigado pela maquiagem Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Eu digo que agora eu me curei Bubu Gravações E Mário Gravações Eu digo que agora eu me curei Chora, amor Que ele é da cordeira Cadê as palminhas? Oh, 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 oh Sandrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sandrão Onde o meu amor A abelha sempre volta Obrigada, amor Olha você me ligando Passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar Venha, Sandrão Depois, hein? Bubu Gravações A abelha na noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O miserável O teu cheiro ficou em meu corpo E me adotou o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh, 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 oh Tuas mãos tocando meu corpo inteiro Os teus beijos aventando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai E se você fosse embora Eu não te importo Mas quando o mel é bom O que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso robô se vai Além de um quarto de papel Não vai esperando Se não Uma mensagem E uma resposta Quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom O que é isso? A abelha sempre vai Oh, 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 oh Samba a abelha Oh, 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 oh Samba a rainha Oh, 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 oh Mas esperei Minha sua reação A verdade é que a noite passada Não ficou atuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu sangue Oh, 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 oh Seu gosto Gosto Cheio de ar Oh, 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 oh Duas mãos só Meu compadre Fizem-se Meu compadre Eu não sei o que é Mas quando o mel é bom E o que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de papel Estava esperando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Bucu Gravações E Mário Gravações Por isso que a gente volta! Galera aí que tá tirando selfie, ó Arroba Paulinha Abelha Abelha Arroba Paulinha Abelha Abelha Arroba Silvânia Aquino Viu? Gigantes do Brasil Coisa boa Sucesso Nascendo Redenção Foda Daniel Jão Vem verão que acabou Oh, 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 oh Bucu Gravações E Mário Gravações Oh, oh, oh Que verdade que acabou Oh, oh, oh Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez, amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro Está sobre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Embaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda percebe Será que nosso caso teve fim Quero pedir você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Meu coração chorou Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda desistou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez, amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro Está sobre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda percebe Será que nosso caso teve fim Quero pedir você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Vem, diz Que pena Segura baixinho E o braço lá em cima, vem E o meu coração chorou Diz coisa salva, vem Que pena que acabou Oh, oh, oh Mas ainda desistiu Que pena que acabou E o meu coração chorou Oh, oh, oh Que pena que acabou Oh, oh, oh Gravações E Mário Gravações Oh, oh, oh Que pena que acabou Oh, oh, oh E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Cadê o gritinho? Tá bonito demais aqui, viu gente O Gravações E Mário Gravações Se liga, Bruno Essa é uma história de um amor Que conheceram o amor Numa noite via de outono E as folhas caídas em chão Da extração que não tem cor E a flor conhece o beijamor E ele é o meu coração chorou E desculpiu É uma fase ruim Que a lenda foi mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor E agora? Ai, que saudade de um beijamor Que me beijou depois do amor Tá longe de nós Tá longe de nós Os meus impermeáveis Lembranças de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo Eu tô me amar com o sorrinho Essa é uma velha história De uma flor e um beijamor Que conheceram o amor Numa noite via de outono E as folhas caídas em chão Da extração que não tem cor E a flor conhece o beijamor E ele é o meu coração chorou E diz que virou uma frase ruim Que ela é a forma linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E a flor e um beijamor Ai, que saudade de um beijamor Que me beijam depois do amor Pra longe de nós Parece Gabriel Memória Que coisa linda Parece Gabriel Memória Lembrança de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo Eu tô me amando Ai, que saudade de um beijamor Que me beijam depois do amor Pra longe de um beijamor Que me beijam depois do amor Eu só queria entender esses pensamentos E o que realmente tá rolando O que te faz O que te faz Os rios e lindos Jesus Estou gritando Em seus olhos Mas perceba o que te esforça E não consegue me ver Bubu Gravações Senta aqui um pouco Sem ter pressa Tudo a tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta cheio de começar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Teu medo te cerca Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve se faz A hora é essa Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do seu 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 jeito Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Teu medo te cerca Te entrega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe Assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça Sem me beijar Que eu como Pra longe de você Coisa linda Bora Vamos lá Bubu Gravações E Mário Gravações Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento de vista feliz E a gente me ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguentar E agora será que aguentar A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Luz as palhas lá fora E ele ainda sai chorando Essa compensação Pra nossa Servir pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Bota essa foto aí agora Todo mundo cantando Bota essa foto aí agora Todo mundo cantando O cara que vai me enganar Você não vai mudar E já tem um O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Luz as palhas lá fora E ele ainda sai chorando Essa compensação Pra nossa Servir pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Que me faça esse favor É verdade É verdade É verdade Eu quero ver você Morar O meu Estou E o som do meu coração Assuma as consequências Dessa traição É verdade É verdade É verdade Eu quero ver você Morar O meu Estou E o som do meu coração Assuma as consequências E o som do meu coração E o som do meu coração Bubu Gravações E Mário Gravações E o som do meu coração E o som do meu coração E o som do meu coração E o nosso fotógrafo aqui O nosso fotógrafo também Um abraço Muito obrigada João Emanuel Carneiro Bubu Gravações 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 Se uma canção me lembrar Troca o seu E o som do meu coração E o som do meu coração O coração Vai me desejar Vai me desejar E te deixa Volta de saudade Volta de saudade Eu quero ver então Se vai poder Trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de volta Não vacilar Se um filme me recordar Troca o canal É só desligar Já que me trocou Por outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me desejar Vai te deixar Volta de saudade Volta de saudade O coração Que me deixa Volta de saudade Volta de saudade Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder Trocar de coração Bubu Gravações E Mário Gravações Vai te deixar Volta de saudade Volta de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Volta de saudade Volta de saudade Eu quero ver então Se vai poder Trocar de coração Eu quero ver então Se vai poder Trocar de coração Vamos de flashback Levando o bracinho Vem as almas Bate na família Dá mão comigo Vem Bate Vai Vai Não Essa quem sabe Vai cantar comigo Assim Vem fora Começa Na bateria Nemias Quebra de Galvão Na percussão Cláudio Mercicano Na guitarra Fredo Moreno Estegados Vinícius Rubar Jossimã Na safona Grande prefeito Do lado de Forço redondo Rindo Vou cortar Nossos sopros Aqui Nossos metais Vida do sax Que era de um pet Trocando de vara Meu brother Silva Moinha Nossos meds Tio E Pátio Moreno É seu É seu Tem vergonha não Vou me ver todo dia Tem um segredo aqui Eu quero ver vocês comigo assim Vem Tomei o cansado realmente A voz da minha Presa Mas a gente faz isso com muito carinho Com vocês Último dia Do mês que a gente já está acabando A nossa turnê Pela Bahia Pense numa cidade Que abraçou o nosso trabalho Com muito carinho E assim a gente abraça Com muito carinho vocês Porque vocês Merecem O melhor Valeu Dizer que Deus ama Cada um de vocês Aqui nesse lugar Amém galera Bubu Gravações E Mário Gravações Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos E fez sofrer E fez sofrer Tanto assim Um coração Apaixonado por você Como é que você Depois briga Pra dizer Que você está perdida Que foi embora Mas que vai voltar Perdido pro meu coração O seu lugar Que me deu o meu coração Que me deu o meu amor Que me deu o meu amor Se sofrer Eu achei Que me deu o meu amor Tanto amor Tomar conta de mim Mas eu achei Um cobertor Tanto amor Tomar conta de mim Fred Diz Oh Rebendo Vim Rependo o meu coração Tudo é meu Mas eu fosse Se está no frio Eu achei Um cobertor Tanto amor Bucu Gravações E Mário Gravações Mas eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E nunca deixou Uma coisa de mim Que me deu tanto amor Camarão, minha amiga Camarão, a Carazá Camarão, mais um brazoelhão, Carlinhos, Caique, Martins, Caral, Michela, Juliana. Dia primeiro que vocês estarão lá, né? Comerda a lua. Bupu Gravações e Mário Gravações. Bupu 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 Gravações. Agora o seu povo começa a tocar Duzelas e estrelas são muitas, eu peço E quanto a espiga de milho não asca E quanto a espiga de milho não asca Vem brincar de balão, vem Tá gostoso! Vem brincar de balão, vejo Brincar de balão, brincar, brincar de balão Brincar de balão, vejo, vejo Mas você vacilou Mas você vacilou Você é linda Vem brincar de balão, vejo Faça maquiador, muito obrigada. Adoro, como não amar. Eu quero ver, pega, pega o salão, É forma a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver, pega, pega o salão, É forma a noite inteira, é noite de São João. Eu hoje quero ser velho comigo, Vou atrás de você pra ver qual errei. Pegar na sua mão, não vai se andar. Pra ver como é que anda, o amor dessa mulher. Eu hoje quero ser velho comigo, Vou atrás de você pra ver qual errei. Pegar na sua mão, não vai se andar. Pra ver como é que anda, o amor dessa mulher. Pega de um pouco, um artilório, um coração, Só que nem o balão, mas a gente viajar. Parece que era o prédio de São João, Eu quero ver, pega, pega o salão, É forma a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver, pega, pega o salão, É forma a noite inteira, é noite de São João. Viva, viva, viva! Viva, São João! É o prefeito Adinaldo Ribeiro, querido! Viva! Chora, seu foneiro! Viva! Aqui vão os gigafãs! O lume da fogueira, uma noite de forró, diz Ei, chão, chão e pó, se amou como estrelas, O anço do arredor, paixão, Acesa com a luz do sol, Azul lume da fogueira, uma noite de forró, Ei, chão, chão e pó, se amou como estrelas, O anço do arredor, paixão, Acesa com a luz do sol, Alco brilhando a noite inteira, Amor! Vai ter no meu coração o dia, A tua saudade verdadeira, Amor! Que vão ser um marão! Amor, meu coração, Na solidão, Nesse lugar, Eu te acentro, Quando me adoro, Eu te acentro, Chega meu povo, Que o forró já começou, Chega meu povo, Que o forró já começou, Gente! Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Deixa o braço lá no céu! Bote na mão! Ah, 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 ah! Que maravilha! Quem é de fora? Quem é turista aí? Quem é o futurista? Quantos aqui ouvem os olhos eram de perna Quantos elementos amam aquela hora Quantos homens sempre eram de perna Quantos saírem os centros dos salvos da minha mão Cheguei lá entre cabeças e a porta do esforço A fala do mundo é que o medo da arsia brincou Veneno, devolva-se, desarracada, pôr E desembocado primeiro a sentir o meu amor É quando vem de socorro, de acabeleira A cança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Por outro, três, por quatro, cinco, seis É quando vem de socorro, de acabeleira A cança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Cadê a galera feliz? Cadê a galera feliz? Cadê a galera do Vitória da Quinta? E a galera do Vitória da Quinta? Vamos embora do sertão, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio Vemos melhor, se atirar de grandeiro, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio Vemos melhor, se atirar de grandeiro, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio E a menina tá brincando de anel, papo e café, sempre na pesada E as moreninhas pra se vir com alegria, quando todo dia tem puxada com o centeiro E o ancião, vou embora do sertão, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio Vemos melhor, se atirar de grandeiro, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio E a menina tá brincando de anel, papo e café, sempre na pesada E as moreninhas pra se vir com alegria, quando todo dia tem puxada com o centeiro E o ancião, vou embora do sertão, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio Vemos melhor, se atirar de grandeiro, pra dançar pelo seu jogo, barriar com o mar de rio E a menina tá brincando de anel, papo e café, sempre na pesada A Samponeira Valeu, galera! Fazer uma canção de amor Canta pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Agora lá vem ela, nossa rainha Apetitosa Silvana Aquino Tô bonitinho, todo mundo assim, ó Não vou chamar nenhum palavrão agora Geralmente o chão Meu prefeito, mais uma vez, muito obrigada Por esse convite, obrigada a Quitéria A gente agradece muito Do São João esse é o último show nosso Nosso São João acaba hoje aqui em Cruz das Almas E acabamos bem, né? A gente encerra aqui São Pedro a gente decidia, vamos comer milho, comer canjica, comer tudo que tem direito A gente não comeu nada Nenhuma comida típica do São João Então vou comer, né? A gente não comeu nada Então vou comer que nem uma porca velha agora assim Vou comer e vou beber com força Vou beber até o cachorro lamber a boca Eu mereço Eu mereço Fizemos dez shows em quatro dias E a gente agradece de montão Ao nosso empresário Alexandre Sopa A todos os prefeitos maravilhosos dessa Bahia Que nos abraça sempre com muito carinho os nossos amigos Que vai lá, bota um dedinho aqui, outro ali A Quitéria vai lá, contrata E a Quitéria vai lá, eles tem que contratar Fazer o quê? Melhor morrer a mente de Quitéria Se não, o ano que vem não tem mais Mas já estou agradecendo a todos vocês Muito obrigada pelo carinho A todos os nossos fãs que nos acompanharam Silvânia, Daniel e Paulinha Todo mundo já conhece A gente é manjado demais, né? Mas assim, gigantes do Brasil Querem donar uma banda nova É um nome novo a ser trabalhado Não é isso? Com música nova E a gente agradece Que aos nossos fãs fiéis Maravilhosos Que vem nos acompanhando Nos abraçando Nos dando força Aos prefeitos, empresários Todo mundo A gente agradece de montão, gente De verdade mesmo Ai, já está, pelo amor de Deus Não, eu estou rouca mesmo Pra caralho hoje Estou Daniel também A Paulinha está gostosa E bela como sempre Ô mulher que vai ficar doente Graças a Deus Ai de mim se não fosse Paulinha Mas essa canção de agora Eu tenho o maior orgulho de cantar Porque foi de uma banda Na qual eu passei 16 anos da minha vida Felizes todos os anos Cada dia Calcinha preta Uma salva de palmas Pra essa banda maravilhosa Que merece todo o respeito De cada um de vocês aqui presente A banda continua E lá tem profissionais excelentes Mas de canso Brasil É a vida que segue E a gente Pede O carinho De cada um de vocês Tá bom? Agora uma salva de palmas Pra esse pianista Vinícius Que é isso, meu compadre? Ele é macho, tá? Que palma é essa, meu sanfoneiro? Tá Ó Menino Macho usado Não sabe mesmo Eu quero meu amor de mãos Você Eu digo sim Simplesmente Tudo o que quero Bubu Gravações Gravações E eu me agente pra sempre Simba! Você conhece o critério? Você conhece o critério? Não sabe mesmo Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não quer mim Ser mulher Você Se importa Sim, quero ser Tudo o que quero Quero ser Ele é muito, muito bom Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Muita paz Muita paz Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Muita paz Muita paz Muita paz Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor E se me dizer que não me quer mais Estou amando esse rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Diz Eu vou Eu vou Vá Viver Diz É doido Preciso Saber Que foi que eu fiz Amor Diz A ele Uma moça assim Me tem Mas não sou Me dá um favor Hoje eu quero Outra vez Que me amiz Que me der Muito bom Fred Moreno Fulhu Gravações E Mário Gravações Foi você que quis Mas sim Não quis cuidar de mim Que me deve mais Piagem Que me ame Também Que me dê carinho Só cuida em mim Só cuida de mim Me dê muito amor Ah, muito amor Ah, muito amor Mais uma vez Ai meu Deus, de novo A noite passa devagar Estou aqui deitado só Bú, 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 gravações Gravações O tic-tac do relógio Me enqueço com o céu e sol Gostaria de saber Gostaria de saber O que você está Hoje é noite Você não vai acabar O que? O que? Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sozinho 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 Você ainda Ainda está comigo O meu amor Você E mais Sozinho Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você Me escolhe Eu vou dançar Sozinho Eu vou dançar Sozinho Vem com a desgraça Só se vai, para baixo Vem com a desgraça Vem com a desgraça Vem com a desgraça Vem com a desgraça Só se eu Como deixar Eu não quero ser Como deixar Eu não quero ser Só se eu Não sabe o quanto eu esperei A dormir com o Senhor A noite Tchau 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 Adoro Não venha lá Com a nossa bolsa Quem tem um amigo gay aí Quem é que tem um amigo gay aí Levante o bracinho Eu tenho Gigante é sempre a você Bucu Gravações E Mário Gravações Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Entende o meu coração Esse meu corpo Dizem-me Vem amor Por aqui Eu estou aqui Quem é gostosa aí embaixo vai cantar Quem é gostosa aí embaixo vai cantar Quero vi Estava no quarto Tão só Estava tão linda Vem amor Vem amor Quem é gostosa aí embaixo vai cantar Eu tenho Pensando só em você Amor Eu espero Preciso desse Teu prazo Quem tiver um bobozão faz E quando você Tô aqui Eu fico E quando você E aí Minete Quitério Eu tô aqui E aí Te juro Que eu tô aqui Vem dar seu show Eu fico Meu carinha bom Querido Renan Beijo grande no coração Deus abençoe viu Obrigada Quitério Por tudo Seu esposo Olha aí Que gera Hoje sonhei com você Estava no quarto Tão só Estava tão linda Vestida Naquele Baby Dora Filha Por que eu te peguei Pensando só em você Amor Eu quero Preciso desse Teu prazer E quando você Traga Eu fico Bubu Gravações E Mário Gravações Eu fico Eu fico Arrepiada E quando você Você Se junte Eu fico Arrepiada De Aracaju Sergipe Minha amiga Cátia Minha amiga Cátia Olha você Minha locutora moral Uma montanha maravilhosa E vai me ajudar essa Bubu Gravações E Mário Gravações Tava no fim Tava no fim Tava no fim Tava no fim Eu tinha Tava no fim Eu tinha Tava no fim Você não deu valor Comigo Essa cara de sol Já repetiu Se não faz nada Não Não vale nada De amor Agora que eu vou cair Querem dar aquele Gente gostoso Que eu fazia Pra te dar prazer Eu vim com essa história De novo Eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar O que você quer dizer E aí Vai tomar gelinho Com sabor Desprezível Na reserva Vai aprender A na rola Quando se tem Vai tomar gelinho Com sabor Dei de sorrir E só me liga Quando você Não tem medo Ajuda ela Ajuda ela Com sabor Desprezível Na reserva Vem dançar Vem dançar Só ela Meu amor Vai tomar gelinho Com sabor Desprezível E só me liga Dança 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 Pode ir pra quebrar Pode ir pra quebrar Bota a vozinha Quietinha Fazendo dança Sertinha Bota a vozinha Você não deu valor Não fica essa cara de sinto Já é o limite Você não mande nada Não mande nada Agora aquele meu carinho Querido daquele gentil gostoso Que eu posso ir pra te dar prazer Não vem com essa história de novo Eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar Agora quebra tudo Camisão No caminho Vai tomar gelinho Vai tomar gelinho Com sabor Desprezível E só me liga Vai tomar gelinho Quando você é rock E devolta Vai tomar gelinho Com sabor Desprezível E só me liga Vai tomar gelinho Que eu posso ir pra te dar prazer Mário Gravações Mário Gravações Mário Gravações Você vai dançar mais essa Vamos lá Tem flamenguista aqui? Tem? Tem torcedor do Flamengo? Tem torcedor do Bahia? Quem me vê dançando assim Mão pra frente Se é assim Eu tô esperando você pra me ouvir Bucu Gravações E Mário Gravações Quem me vê dançando assim Mão pra frente Se é assim Eu tô esperando você pra me ouvir Eu tô esperando você pra me ouvir Já tô indo aí Cansei de te avisar O pulo gira Palmas pra voltar Que o mundo dá Palmas pra voltar Que o mundo dá Coisa linda Já falei pra zero Que a gente terminou Nosso sentimento Era limpo Você precisou Mas você ainda Sobrevive em minha mente Por isso Comprei um pano de chão E um detergente De repente Está você pra si Quem me vê dançando assim Mão pra frente Se é assim Eu tô esperando você pra me ouvir Eu tô esperando você pra me ouvir Vai, dança Dança Eu tô esperando você pra me ouvir Eu tô esperando você pra me ouvir Vai, galera Ela deu um show Ela deu um show Cadê as famas aqui pra ela, hein, gente? Corajosa, né? Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira Palmas pra voltar Que o mundo dá Palmas pra voltar Que o mundo dá Cadê as mulheres bonitas Cadê as mulheres bonitas E gostosas? Tá cheio, né? Cês são lindas Obrigada Mas você ainda Sobrevive em minha mente Por isso Comprei um pano de chão E um detergente Galera aí do camarote, ó Beijo grande do coração Cês são lindas Cês são lindas Cês são lindas Você tá me ouvindo Eu tô me dando você da minha vida Que me vai dançar assim Mão pra frente e girar Eu tô me dando você da minha vida Eu tô me dando você da minha vida Quem me vai dançar assim agora Mão pra frente e girar Eu tô me dando você da minha vida Eu tô me dando você da minha vida Búrgula Gravações e Mário Gravações Obrigada, viu? Cadê a galera do Bahia? Cadê a galera do Bahia, pai? A galera do Vitória tá aqui também, tá? Agora cadê a galera do Bahia e do Vitória juntos? Ô, coisa bonita Vamos lá? Forte abraço à polícia militar que tá aqui dando toda assistência Ô, seu polícia! Bú, bú, gravações Seu polícia, que eu separei sentimento De paixão eu tô doente Será que sim, eu me entendo, te amo Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou continuar Me apontando no alto No som do carro no carro Mande a puta que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é mal Coração em braço Comprima, por favor O meu amor me deixou Seu polícia, que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que sim, eu me entendo Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou... E agora? E agora? Eu me entendo no alto Seu polícia, que eu vou pagar Mande a puta que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Patrícia, que eu separei recentemente Comprima, por favor O meu amor me deixou Me apontando Patrícia, que eu separei recentemente Comprima, por favor O meu amor me deixou Oh, seu polícia Bubu Gravações E Mário Gravações Te amo Gigantes do Brasil Já já a gente tira um monte de selfie Tá certo? Rainha Petitóia Bubu Gravações Você tem caramba que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aponta Eu tô com minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja Com delicadeza Oferecer pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei quem tá querendo Me leva na conversa Mas se vocês soubessem O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Toma um paz com ela Se quando beija a morte Amor tá nela Vale a besteira no ouvido Toma um paz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Muito obrigada Porte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Pode ser melhor com ela De um copo de cerveja Com delicadeza Oferecer pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Fala besteira no ouvido Não venha me dizer Não venha me dizer Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Não venha me dizer Se você faz amor contigo como o Vasco é Se é melhor com ela Saber se você faz amor contigo como o Vasco é Adoro Vem a minha velha Vamos, Simona Pupu Gravações e Mário Gravações Pupu 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 Gravações Jogo mais novas histórias de cantos do Brasil Você sabe que vai cantar com a gente assim Vamos ajudar a gente, viu gente? Vamos nessa Bubu Gravações Gravações Vamos lá Eu tenho falta Já não aguento mais Sinto falta dos seus beijos Eu confundi tanto desejo Sufoca Já faz tanto tempo que eu te vi Mas em um momento eu me esqueci Nossa primeira noite de lua de mel Fazendo amor, olhando as estrelas do céu De tudo que passamos juntos Volta Vem viver pra mim Se eu nasce Vem viver pra mim 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 Volta Bubu Gravações E Mário Gravações Me Vide pra mim Inverta-me, esse é o nosso fim. Já não aberto mais, me sinto incapaz. Sinto falta dos seus beijos. No corpo de tanto desejo, me sufocar. Já basta o meu tempo, eu perdi. O Brasil canta! Tem alguém de Salvador aqui, tem? Tem alguém de Salvador aqui? Bubu Gravações e Mário Gravações. Bate a diálogo. Coisa linda, cruz das almas, chega eu tô arrepiado. Só nos dez da praia Louca por si Foi o nosso e mais louca hoje Direto ao seu coração Direto ao seu coração Gente, pra ficar lindo demais Cadê o bracinho direito lá no céu? Cadê o bracinho esquerdo? Tá tendo na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Ó, cruz das almas diferentes Que fé maravilhosa De mais De mais Os momentos Que demente mais Foi, foi, lá Vocês não querem deixar de andar, vá! Louca por si Louca por si Foi o nosso e mais louca por si Louca por si Foi o nosso e mais louca por si Bovô Gravações e Mário Gravações Amo você demais Beijão pra toda a sua família, viu? Santa Cruz Santa Cruz FM da ao vivo Gente! Gente! Agora é o seguinte Queria que esse câmera-me aqui, ó Pegasse esse fogo Pega esse fogo aqui Vamos cantar numa só voz Quem souber, vamos lá? Tá lindo demais aqui, ó Santa Cruz FM ao vivo Ao vivo Na rádio e ao vivo lá pelo Facebook, viu? Meu prefeito querido Ednaldo Ribeiro Querido do coração Quem tá apaixonado aí Faz assim com o bracinho Quem tem um amor guardado Escondidinho aqui no coração Bubu Gravações Bubu Gravações E Mário Gravações Cadê a voz de Cruz das Almas? Eu sei o que você está fazendo agora O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te imagino Eu nunca mais vou te gostar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar Eu queria te dar Eu queria te dar Poder te roubar E a limite encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo E jamais eu vou te esquecer Tem alguém solteiro aí embaixo Igual o Zinami? Tem! Oh meu Deus! Tratina 1 Vem no teclado É madrugada Estou tão sozinha Tô precisando de você juntar Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Só tem gente bonita aqui Gente feliz, né? O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te baguei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Contar pra você, amor Quem me beijou depois do amor Pra longe demais Hoje é de novo Saber que me fez a tua amor Lembranças de um antigo amor Hoje amanhã Hoje amanhã é tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Bubu Gravações E Mário Gravações As gigantes do Brasil Que Bahia querida Adoro Tanta schnauzer E elas estão assim, ó Exalando amor Eu só queria entender Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito Eu me ajeito do seu jeito Me beijar É paixão Meu Deus Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo a obra é essa Não é que eu tô querendo Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Você diz que não Eu acho que sim Você não se pega O seu medo Te saca Te pega Te joga Tá longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse Assumar pra gente Essa louca paixão Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Tem medo Te saca Te entrega Te joga Tá longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse Assumar pra gente Essa louca paixão Me abraça E me beija Que eu vou Coisa linda Bora Vamos lá Búbubu Gravações E Mário Gravações Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a praça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento de vista feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Luz as palavras lá fora E ele ainda sai chorando Essa compensão Pro amor Só servir pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Bata essa foto aí agora Todo mundo cantando! Uá! É, 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 é Eu dizia E aí, é, é Infiel Agora ela vai fazer Daqui ao tempo você vai E aí vai ser Ela que vai me enganar Você não vai mudar E já tem um O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Luz as palavras lá fora E ele ainda sai chorando Essa competição Pro amor Você vira pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai mudar De um traidor Que não me faça Esse valor É verdade E aí, é Infiel Eu quero ver você Morar O meu Estou E o seu mundo O meu coração Assuma as consequências Dessa traição E aí, é, é Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Pra que o tempo você vai Se acostumar E aí, você vai Se acostumar E aí, você vai Gravações E aí, é Você não vai mudar E aí, é Infiel Ui! E o nosso fotógrafo É esse aí, né O nosso fotógrafo Um abraço especial Ao nosso prefeito Edinaldo Ribeiro E o nosso fotógrafo aqui O nosso fotógrafo também Um abraço Muito obrigada João Emanuel Carneiro Burbu Gravações Gravações Se uma canção me lembrar Troca o CD Não ouça mais Me recorda Troca e amarcar Não use mais Já que me importou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Tocca de saudade Tocca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Tocca de saudade Tocca de saudade Eu quero ver então Se vai poder Troca de coração Se algum lugar me lembrar Troca e derrotar Não vacilar Se um filme me recorda Troca o canal Só desligar Já que me importou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me desejar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Que me deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder Troca de coração Burbu Gravações E Mário Gravações Vai me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder Troca de coração Eu quero ver então Se vai poder Troca de coração Se vai poder Troca de coração Vamos de flashback Levanta o bracinho E as almas Bate da palminha Da mão comigo Vem Bate Vai Vai Não Essa aqui Ele sabe Vai cantar comigo Assim E me importa Na bateria Eremios Quebra De Galvão Na percussão Cláudio Mercicano Na guitarra Fredo Moreno Estegados Vinícius Rubanjo Josmar Na safona Grande prefeito Do lado Porço redondo Rindo No cordão Nossos sopros Aqui Nossos metais Vida do sax Cadê o pet Trovando de vara Meu brother Silva Moinha Nossos meds Tio E Pátio Moreno É seu É seu Tem vergonha não Vou me ver todo dia Tô um segredo aqui Eu quero ver vocês comigo assim Vem Tomei o pensado realmente A voz da minha Presa Mas a gente faz isso com muito carinho com vocês Último dia Do mês que a gente já tá acabando a nossa torneia Pela Bahia Pela cidade que abraçou o nosso trabalho com muito carinho E assim a gente abraça com muito carinho vocês Porque vocês Merecem o melhor Valeu? Dizer que Deus ama cada um de vocês aqui nesse lugar Amém galera? Bubu Gravações E Mário Gravações Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos até Saia do chão! 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 Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está perdida Que foi embora, mas que vai voltar Perdido pro meu coração No seu lugar E tendo o meu coração No mesmo Se você depois liga Sem desafio Eu achei Que me deu o meu amor Tomar conta de mim Mas eu achei Um cobertor Tanto amor Tanto amor Com uma conta de mim Frente Oh Rebrinha também Cripe no meu coração Tudo é meu Se está no frio E o coração não aumenta E o tempo sem aumentar Obrigada, Tio Obrigada, Patrícia Sérgio Gosto, prazer Mário Gravações Oh, que maravilha! Diga lá! Vamos! Sucesso! Cadê os cachaceiros de plantão, hein? Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar nosso relacionamento Mandei mensagens, liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Bufu Gravações E Mário Gravações Tentando reconciliar E a saudade já não me incomoda Tentando reconciliar Tentando reconciliar Tentando reconciliar De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora tem coisas Esses espesos Agora eu me procurei Agora eu me procurei Agora eu me procurei O nome do meu bebê Que é Adinaldo Ribeiro Maravilhoso! E que quero estar aqui, ó Ao vivo no Sem Segundo Que maravilha! Precidi te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar Tentando reconciliar Nosso relacionamento Nosso trio, ó Maravilhoso! 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 Pra reviver a nossa história A rainha já abraçou vocês Só falta eu! Já agradeci a eles Mas se dá tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração Vai não morando E vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda Tanto não me incomoda Tanto antes dos primeiros dias Mas se dá tempo, tempo, tempo Vai mudando o coração Vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda Tanto antes dos primeiros dias Não vou mais atrás Eu digo que Eu não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Obrigado pela maquiagem Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Eu digo que agora eu me curei Eu digo que agora eu me curei O Gravações E o Gravações E o Mário Gravações Eu digo que agora eu me curei Eu digo que agora eu me curei Eu digo que agora eu me curei Vamos Cadê as palminhas Sandrão O meu amor Obrigado por favor Olha você me ligando Passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar Vem, assim, Andrão Depois, hein Bufo Gravações E Mário Gravações A noite passada Ficou tatuada Em meu coração Você fez de um jeito gostoso O piserado O teu cheiro me coí O meu corpo E me amou O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Oh, oh, oh Duas mãos tocando o meu corpo inteiro Os teus dedos aventrando o meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai E se você fosse embora Eu não te importo Mas quando o mel é bom Eu não te importo Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso robô se vai Além de um quarto de papel Não vai esperando Se não uma mensagem E uma resposta Quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Porque a abelha sempre vai Oh, 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 oh São uma abelha São uma rainha Oh, 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 oh Mas esperei a sua reação A verdade é que a noite passada Não ficou atuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O meu coração Seu gosto, gosto Cheio de ar Duas mãos só que Meu compadre Vezer Seu amor se embora Ela pode ser desborda Mas quando o mel é bom E que que é isso menino? Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de poder Tava esperando um final Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom O Google Gravações O que você não vê É da sua foda Daniel Jean Pela última vez O seu cheiro está sobre nossos lençóis Que valeu a pena Amor Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez Amor Pela última vez O seu cheiro está sobre nossos lençóis Meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente me deu Vem, diz Que pena Segura baixinho E o braço E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou E o meu coração 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 Que pena que acabou Cadê o meu coração Cadê o bonitinho? Tá bonito demais aqui, viu, gente? O Gravações E Mário Gravações Se liga, pronto! Essa é uma vez Olha de louvor E beija-flor Que conheceram o amor No amor de viajão E as folhas caídas Se chamam Da extração que não tem cor E a flor conhece O beija-flor E ele lhe abraça o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que a lenda rola A lenda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor E agora? Ai, que saudade De um beija-flor Que me beijou Depois do amor Na longe de nós Na longe de nós Os meus impermeáveis Lembranças de um antigo amor Os dias amanheceram tão lindo Eu tô real Sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas Da extração que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela é a forma linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade De um beija-flor Que me beijou Depois do amor Na longe de nós Parece Gabriel Memória Coisa linda Parece Gabriel Memória Lembranças de um antigo amor Os dias amanheceram tão lindo Eu tô real com tudo Ai, que saudade De um beija-flor